Amor Se este encanto já quebrei Deixando-te partir, meu bem E assim sofrer também Voltei em porquê Te amo com fervor E é só teu, meu amor Que nunca vai morrer Amor, por que voltei? Tu sabes muito bem Por quê? Pois nunca, nunca mais amei Depois que o coração Contigo Deixei 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 Te amo Voltei em porquê Te amo com fervor E é só teu, meu amor Que nunca vai morrer Que nunca vai morrer Amor Te amo Quer que mande Me deriva Opa Não Não Tivis Quero